E é aí que fica a dúvida, até que ponto a Hanira quer só corresponder ao pai? Porque dá pra ver uma ponta de ambição pelo poder, tem isso também, né? Principalmente ali durante a conversa com a Hanys. Agora o ponto alto, sem dúvida, foi a Hanira chegando de surpresa em Dragonstone. Isso mostra que ela é muito impetuosa, muito destemida. E foi ela que conseguiu dar um jeito na situação, não foi a mão do rei, não foi o soldado, foi ela. Galera, ela peitou o Daemon e ainda plantou discórdia lá com a mulher dele. Essa sequência serve pra mostrar que a Hanira não tá nem aí pras regras. Como ela disse que ia iniciar uma nova ordem quando ela fosse rainha, ela já começou. Na volta, a Hanira nem tremeu na hora do expor rola do pai. Lembrando que ela não desobedeceu o seu pai, desobedeceu o rei, ok? Ele é pai, mas é rei, né? E já pro final, o Lord Velário se sentiu ofendido com a decisão do rei se casar com a Alisson e já se aliou ao Daemon. Mas não foi só isso que ele ficou magoado, né? A Hanira se sentiu duplamente traída. O pai e a melhor amiga tendo uma relação pelas costas dela e ela só ficar sabendo no conselho, pô, foi mancada isso. Então ela se sentiu realmente duplamente traída. E mais detalhe, né? A cena da batalha na beira do mar fez o episódio 2 fazer o mesmo desenho do episódio 1, começando no mesmo tema de onde terminou. Isso deve ser o padrão dessa série, ok? Mas tem uma coisa que eu tenho que comentar aqui, a mensagem geral desse episódio. A Hanira chegando com o dragão lá em Dragonstone simboliza que ela equilibrou o jogo, nivelou o jogo, né? Como diria o Buncher. Toda essa sequência só reforça ainda mais a ideia que o episódio 1 bateu. Só um Targaryen pode combater um Targaryen. Isso foi tipo, foi tipo a base do episódio 1, né? E essa ideia também voltou no final lá com o Lord Velary, que pra se voltar contra o Viserys, fez uma aliança com o Daemon. Porque sozinho não dá. Então, vamos lá.